Quem comeu sarapatel na ribeira E traçou o carulho do erê Já deu doce pra dor na esquina E pipoca pra obaluaê Quem cuspiu a canje brina do santo Veste branco em dia de Oxalá Tem a ginga do andar do malandro Não é qualquer um Que vibra na força de Ogum Valei-me Deus um sarabá Axé, morde o bazambi como fé Qual é, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Axé, morde o bazambi como fé Qual é, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô Vem comer o sarapatel na ribeira E traçou o carulho do erê Já deu doce pra dor na esquina E pipoca pra obaluaê Quem cuspiu a canje brina do santo Veste branco em dia de Oxalá Tem a ginga do andar do malandro Não é qualquer um Que vibra na força de Ogum Valei-me Deus um sarabá Axé, morde o bazambi como fé Qual é, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Axé, morde o bazambi como fé Qual é, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que meu rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Axé, morde o bazambi como fé Qual é, cada um com a sua fé Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, caô Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou Eu vou, desse jeito que o rei mandou Caô, cabeça e lê meu pai chamou